Fala rapaziada, aqui é o Louco do Machado de novo, mais um vídeo, hoje de novo com o Daniel, um desafio diferente, rapidez, com os alvos ele começa de lá, eu começo aqui, quem aceitar mais no azul, ganha, não é tempo, é rapidez, ok? Se quiser desafiar o Louco do Machado, pode vir na Red Chat, aqui é o desafio com o Louco do Machado. Tá pronto? Traz da linha, começa. Largo o Machado e quando eu falar já hein, 3, 2, 1, já! O Louco, o Guedes foi bem, acho que o Guedes acertou 2, ó ali errou, aqui, ali não foi né? 1, 2, esses 2 ele acertou. Você? 0, Guedes? Guedes? Daniel, 0. Vai rapaziada! Mais uma vitória do Louco do Machado, lembrando, vou começar a fazer uns desafios diferentes, só comigo, tá? Aí a disputa, quem quiser vir desafiar, qualquer um aí da internet aí, youtuber, qualquer um, Jason Momoa, eu quero você, Momoa! Pode vir desafiar o Louco do Machado!